Boa noite, gente! Hoje eu estou aqui para falar de novo da Respondo por Vocês. Esse vídeo é praticamente uma parte 2 daquele meu outro vídeo que eu falei da Respondo por Vocês. Pois hoje eu estou aqui para falar de uma outra merda que ela tá fazendo. Pois mesmo ela ter perdido aquela conta dela, ela continua. Infelizmente, gente, ninguém tem paz nessa porra. Ok, mas vamos com calma. Vamos na maciota. Bom, o que ela está fazendo? Então, gente, vocês sabem que ela é meio insuportável, né? E como ela é insuportável, é óbvio que ela vai ficar julgando tudo. E é isso que ela está fazendo. Ela está julgando duas pessoas. Na verdade não são duas, são mais. Mas ela está julgando pessoas e os seus jeitos. E não é só isso. Ela está atacando hate em tiktokers famosos. Como, por exemplo, este gatinho aqui que vocês estão vendo na tela. Tipo, se vocês olharem a conta dela, vocês só vão ver vídeo dela falando mal desse gatinho. E isso não é legal. E ela não está fazendo isso só com o gatinho. Ela também está fazendo isso com outra tiktoker. Que é a Gurabel. Ou Gurabel, sei lá. E, infelizmente, a Respondo por Vocês taca muito hate nela. Tipo, muito hate. É um hate bem desnecessário que ela taca nesses tiktokers pra falar a verdade. Eu não sei nem quantas vezes eu falei isso. Até o pessoal não gosta dela por causa disso. Mas, como sempre, essa INSUPORTÁVEL. Não liga. Infelizmente. Mas, pra mim, isso tem que acabar. Sério. Tem que acabar. Ela tem que parar com essa infantilidade que ela tem. E ela também tem que parar de falar mal dos tiktokers. Pois eles não têm culpa. E ela também tem que parar com essa tonice dela. E é isso, gente. É, o vídeo foi bem curto. Mas, foi o suficiente. Mas, eu espero que tenham gostado. Porque tem um trabalhinho aí. Então, tchau.